Eita, mas eu sou Cesta Cavaleiros, essa aqui vai machucar o coração Pra quê? Ficar tribando essa paixão Não vê que não convence o coração E sempre acabas caindo em contradição Pra quê? Pra quê? Ficar tentando disfarçar Viver perdendo tempo sem me amar Para o sol com a peneira não tem condição Quem ama com falsidade engana a mulher que tem Sofre e chora de verdade Acaba bebendo e sem ninguém Isso aqui é Cavaleiros, pai E a metralhadora de sucesso continua Eu sei que você anda me evitando Fugindo dos meus olhos pra não me encarar Não queira ocultar que está me amando Porque não tá difícil nem chegar É, por mais que você negue o coração se entrega Logo a saudade pega e lá vem você Você tenta esconder até os teus ciúmes Porque não se assume e para de sofrer Melhor me encarar ao invés de meditar E vamos ser feliz não chora Se depender de mim eu também tô afim E fico com você agora Pra que ficar driblando essa paixão? Não, não, não convence o coração Que sempre acabas caindo em contradição Pra que, pra que ficar tentando disfarçar Viver perdendo tempo sem me amar Para o sol com a peneira não tem condição Eu sei que você anda me evitando Fugindo dos meus olhos pra não me encarar Tomeira ocultar que está me amando O que não tá difícil de enxergar Por mais que você nega o coração Se entrega, logo a saudade pega e lá vem você Eu sinto esconder até os teus ciúmes Porque não se assume e para de sofrer Melhor me encarar ao invés de me evitar E vamos ser felizes, não chora Se depender de mim, eu também tô afim E fico com você agora Pra que ficar driblando essa paixão Não vê que não convence o coração Que sempre acabas caindo em contradição Pra que, pra que Ficar tentando disfarçar, viver Me perdo o tempo sem me amar Tapar o sol com a peneira Não tem condição Pra que ficar driblando essa paixão Não vê que não convence o coração Que sempre acabas caindo em contradição Pra que, pra que Ficar tentando disfarçar, viver Pretendo ter se me amar Tapar o sol com a peneira Não tem condição Chora, coração Chora, coração É muito suíne, menino Música 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 E aí